Olá! Mais 594 pessoas se recuperaram da Covid-19 nesta quinta-feira, 10 de setembro. O Amazonas tem 106.608 pessoas recuperadas do coronavírus. 42 pacientes estão internados em leitos da rede pública com suspeita de Covid-19 e 157 estão internados com diagnóstico confirmado para a doença. No dia 5 de setembro, foram confirmados 539 casos. Nesta quinta, dia 10, a FVS divulgou 701 registros. O aumento no número de novos infectados nesse período é de 30%. O Amazonas tem 125.660 casos confirmados de coronavírus. São 44.709 na capital e 80.951 no interior. 15.178 pessoas dentro do período de transmissão do vírus estão sendo monitoradas. Nas últimas 24 horas, foram sete óbitos pela doença, o que eleva o total para 3.874 mortes. A Fundação de Vigilância em Saúde afirma que não há aceleração de mortes por Covid-19 no Amazonas e que também não foi detectado aumento ou tendência de aumento de mortes por síndrome respiratória aguda grave. As recomendações para o uso de máscara e a higienização constante das mãos devem ser mantidas. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.